O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e azul ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Cruzou tinta colorida e amarelo ele ficou Viva o patinho amarelo